Pirapemas, um bom lugar pra se viver! Os clarins dos metais do Bumba Meu Boi, a graciosidade das quadrilhas juninas e muito forró. Bem-vindos a Pirapemas e ao arraial na terra de Viriato Correia. A festança junina foi aberta nessa segunda-feira 24. O arraial foi tomado de cores, brilho e luzes. Um trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Cultura com total apoio da Prefeitura Municipal. Tudo preparado com bastante carinho para a população pirapemense e para turistas. A gente procura fazer o melhor para o povo de Pirapemas, para os nossos conterrâneos. Um arraial muito bem programado, muito bem organizado. Temos uma equipe aqui muito eficiente, uma equipe que procura dar o melhor para que o povo de Pirapemas também alcance coisas importantes, que é a cultura. Na noite, com muitas atrações, o Boi Mimoso de Pirapemas abriu a programação cultural. Tem sido assim há cinco anos. Todos os anos nós fomos convidados a fazer a abertura e nos sentimos felizes e honrados por ser prestigiados a esse ponto, de todo ano fazer a abertura do arraial. A Narriê, a Lavandu, para a quadrilha Arco-Íris do Sertão, da Escola Leônidas Rodolfo Pessoa. E os integrantes mostraram toda a alegria e animação no meio do arraial. Para deixar a festa ainda mais animada, a quadrilha Flor do Sertão, da Escola Marli Sarney, chegou esbanjando alegria. Com uma coreografia marcante, uma espécie de dança e teatro, a brincadeira contagiou o público. Para garantir a tranquilidade de todos, foi montado um grande esquema de segurança formado por bombeiros civis, polícia militar, além de segurança privada. Também foi montada uma ótima estrutura de barracas para o público se deliciar e os barraqueiros ganharem um dinheirinho extra. Quando tem eventos nesse poste, a gente só agradece. A organização do prefeito está nota 10, está muito bem. Está todo mundo alegre, o arraial lotado, muito bem organizado. Todo mundo com suas crianças, como eu estou aqui com a minha filha. Já começou o bom, a tendência é melhorar. Enquanto isso, lá no meio do arraial, a festança seguia com a quadrilha Flor de Menina, de Pirapemas, que trouxe um verdadeiro anarriê de brilho, cores, dança e tradição. Eu estou achando legal, está muito bom. Muita animação e entretenimento. A quadrilha é composta apenas por mulheres e tem o apoio da primeira dama do município, Maria Gorete. Sabe aquela coisa de cada um ser o que quiser? Pois é, elas se vestiram de policial, freira e jagunços. Inclusive, esse é o slogan do prefeito de Pirapemas. Trabalha com toda a dedicação, o bem-estar do povo pirapemense. A dança portuguesa Pérola Negra da cidade de Itapecuru Mirim chegou trazendo um verdadeiro espetáculo de cores e fogos de artifício. Uma felicidade muito grande. Todos nós da Pérola Negra agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais um ano. Vamos continuar trazendo a nossa cultura para o nosso Maranhão. As atrações musicais ficaram por conta de Raido Arrocha, tocando os melhores hits do momento. Seguindo da banda Ludovicense Guto Ximenes e Levada do Teco, encerrando com chave de ouro esse primeiro dia de arraial. São João 2019, na terra de Viriato Corrêa. Prefeitura de Pirapemas, Governo de Mudanças.